E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Dá pra me ver aí, né? Te vejo e te ouço super bem. Você me vê e me ouve? Aham, tranquilo. Ó, primeiramente, parabéns pela aprovação em tempo recorde. Menos de duas semanas. É, então, pra você ver, graças a Deus. Caramba! Que sucesso, gente! Que sucesso! Ó, parabéns! Obrigada por ter aceitado conversar com a gente aqui, contar a sua história, como que foi essa iniciativa de ir pra lá e a opção pelo Premium Processing, que no final das contas foi a melhor coisa, né? Nossa, graças a Deus! Então, nunca, na verdade, nunca imaginei que eu ia querer morar fora, que eu ia ter essa aventura, mas no começo do ano, em abril, eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, agradecer aí meu amigo Thiago também, que é parceiraço do Léo e que super me indicou a Leão, de olhos fechados. Então, eu fui pra lá, meu, foi uma energia incrível, foi como eu me senti em casa, tive essa sensação, eu senti que ali era meu lugar, que eu tinha muita coisa pra viver, né? Pra qual lugar você foi? Fui pra Miami, na Flórida. E ali eu senti, eu falei, meu, nossa, não vai ter como. Eu até falei pra minha mãe na hora, ela falou, meu, já tô até vendo já. e aí o Thiago super me apoiou também, ele falou, meu, faz uma reunião com eles, pra eles avaliarem seu currículo, ver tudo certinho. E aí foi o que eu fiz, eu já tava certo do que eu queria, a partir daquele momento. Tinha se tornado um sonho ali pra mim, e aí fui de olhos fechados, fiz a reunião, né? E eles super elogiaram o meu currículo, porque na faculdade eu fazia muita coisa extracurricular, então eu sempre participava de congresso, e graças a Deus, dois anos eu ganhei dois prêmios, e tinha a Bolsa do Governo também, que é só era o que isso contava muito também, que eles gostam muito dessa parte de educação, né? Se você se empenha ali, se você tá nessa parte aí. Atualmente eu ministro cursos também, quase a cada dois meses, mais ou menos. Então eu tinha bastante certificado, de bastante curso que eu tinha feito, era vice-presidente de uma liga acadêmica, diretor científico, eu gostava muito, muito, muito dessa área, né? Acadêmica, científica. Gostava demais. E aí eu confiei de olhos fechados, eu conversei com meu pai, meu pai super me apoiou, falou, filho, vai mesmo, porque eu trabalho com harmonização facial, parte estética facial, e graças a Deus hoje, né? Tô super bem aqui no Brasil, mas eu nunca me contento, então tô louco pra buscar essa nova vida. Chegou a hora de ganhar o mundo. É, vou validar meu diploma, minha ideia, o que eu vou fazer, o meu business plan, vai ser baseado, eu vou fazer um ano de nurse, e depois mais dois anos. Você é formado em odonto? É, eu sou formado em odonto. Aí pra eu poder atuar lá, eu vou ter que fazer um ano da faculdade de nurse, mais dois anos de mestrado, em harmonização facial. Esse é um ano que vai ser mais puxado, quero conciliar com minhas vindas pro Brasil também, pelo menos aí uma vez por mês, a cada dois meses, pra ter os atendimentos aqui, não consigo deixar, mas eu vou conciliar junto com a faculdade, talvez eu termine aí um ano, um ano e meio, e os outros dois anos de mestrado é mais tranquilo, porque é online, então vai ser mais de boa. Que incrível! Que incrível, Guilherme! E você já sabe onde você vai morar lá? Ah, o meu sonho é morar em Miami mesmo, porque eu adorei lá, eu gosto do agito, tô acostumado com São Paulo, então eu gosto de uma cidade mais movimentada. O Thiago falou pra eu ir pra Fort Lauderdale, só que eu falei pra ele, falei, bom, essa cidade é muito boa, mas é pra você que é casado, que é um lugar mais calmo e tal, eu gosto do agito mesmo. Aham! Certo! Você, fala! Não, querendo ou não, eu acho que pro meu futuro ali, negócios e tudo mais, acho que Miami é o melhor lugar. Pois é. Quem sabe você não acaba trombando com o casal Beckham por lá, né? Nossa, ia ser legal, hein? Estilo, jogo do mestre. Então, o seu caso foi protocolado no dia 31 de outubro, mas você já tinha tido a reunião uns meses antes. Durante esses meses, então, você ficou nessa função de separar documentos, carta de recomendação? Quanto tempo você ficou desde a primeira reunião até protocolar o seu caso que foi no dia 31? Não. Ah, eu... Logo quando o César me enviou a documentação necessária, eu já tava naquela ansiedade de arrumar pra ontem tudo. E aí, sempre tem algumas coisas que precisam mudar, mas, assim, graças a Deus foi bem tranquilo, precisou fazer pouquíssimas alterações nas cartas de recomendação. Tá. Bem tranquilo, acho que o que demorou mais, assim, foi mais a parte depois do envio da documentação, que é normal, né? Vai montar todo o processo, é um processo muito extenso de sei lá quantas páginas. Então, isso aí eu tava super ciente. Ainda mais com esse currículo vasto, né? Com bolsa, com atividades extracurriculares, com... graças a Deus tinha bastante coisa aí pra usar ao meu favor. E foi super válido, meu. E eu não sei, né, se o pessoal que vai assistir aí, se você acredita nisso, mas eu acredito muito em destino, que tudo... tudo é pra ser do jeito que tem que ser. E eu fui jantar com um amigo meu uns dias antes, lá em Floripa, e eu falei pra ele, falei, meu, eu tô sentindo que eu vou ser aprovado no dia 13. Aí... É... E foi dia 13? É, pra não... Não, foi muito mais que o dia 13, foi no dia 13, com 13 dias que eles receberam o processo. E tem uma outra curiosidade também, que no dia... Eu tenho até uma... uma tatuagem aqui, em número romano, 13 do 11 de 2019. Consegue ver? Oh, 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 mas você já tinha essa tatuagem? Já. Tipo, dia 13 do 11 de 2019 foi o dia que eu quase morri, quase fui dessa pra melhor, que eu tive... Eu fui passar por uma cirurgia, e aí eu tive um erro médico, e aí eu fiquei quatro dias na UTI. E aí, tipo assim, 13 do 11 de 2019 foi meu segundo aniversário, e eu fui aprovado dia 13 do 11 de 2023. Caramba, Guilherme! Nossa! Eu não acredito em acaso. Não acredito. É uma coisa assim... É. É uma data importante pra você, que você reviveu ali, e tá simbolizando uma nova vida pra você, né? É, demais. E aí eu fui... Essa aprovação. É, eu contei... Eu falei pra ele, só falei pra esse meu amigo, falei, meu, tô sentindo que vai sair com 13 dias no dia 13. E aí eu tava lá no sofá, lá no meu apartamento em Floripa, tipo, minha mãe e minha irmã estavam na mesa, assim, almoçando, e aí eu abri meu e-mail, daí vi a mensagem da imigração. Daí eu falei, nossa, mentira. Eu fiquei em choque, paralisado, não tive reação. Aí foi a choradeira lá, né? Guilherme, você devia aproveitar esse seu dom pra trabalhar como vidente. Verdade, também acho. Será que funciona pra outras pessoas ou só pra você? É, podia ser de acertar algum número na Mega Sena. É uma boa. Exatamente, porque, assim, olha que legal, né? Tem muita gente que passa, assim, um tempão, né? Fica angustiado, fica ansioso, e o seu caso foi, assim, tão rápido, né? Você não passou por nada disso. Não teve RFE, você não teve que fazer nenhuma comprovação extra. Não teve nada, não teve negativa. Foi, assim, ó, tomou uma reta e foi, pá, aprovado. O oficial foi lá, carimbou, aprovou. Não sei nem se carimba. Eu fico com aquela ideia de quando a gente entra, né, nos Estados Unidos, o oficial da imigração vai lá e carimba. É verdade. E aí foi uma felicidade demais, assim. Fiquei super feliz. Eu já tava mentalizando, eu já nem pensava na possibilidade de ter uma RFE, por mais que seja algo normal, né? Mas eu já falei, meu, não, vai ser aprovado direto. E tudo acontece do jeito que tem que ser, né? E sou muito grato aí por tudo, principalmente pela Leão aí, que, meu, sem palavras, assim, e, nossa, eu até esqueço o nome de todo mundo que me mandou mensagem, que foi um apoio, uma corrente, assim, surreal. Acho que, se eu não me engano, a Raquel me ligava só pra saber, e aí, Gui, pô, tá tudo bem e tal. E eu, pô, super grato. Foi, assim, sem palavras, o César também, todo mundo, não dá nem pra citar nome de todo mundo, é só agradecer mesmo. E foi, meu, surreal a experiência, assim, indico de olhos fechados, do fundo do meu coração, assim, que, com certeza, é a melhor empresa pra realizar esse sonho. Que bacana, Guilherme. É tudo questão de energia também, acredito muito. Já vi... Eu sempre procurava vídeos, né? E já vi... Isso é uma coisa legal, até um feedback pra vocês, que nesse meio, né, de vocês, assim, tem vários escritórios de imigração, e eu dava de cara com vários vídeos, assim, no YouTube, e o pessoal sempre falando mal dos outros, sempre, ai, nosso escritório é assim, assim, assado, mais outros, não sei o quê, não sei o quê. E eu nunca vi vocês falando mal de ninguém, vocês nunca precisaram falar mal de ninguém, né? Sempre fizeram o trabalho excelente de vocês, e... Já vi o Léo falando, meu, tem outros escritórios bons também, não é só o nosso, e super elogiando, assim, sabe? Isso é uma coisa que eu... É o que Léo fala, né? Quem tem um trabalho bem feito não tem medo da concorrência, não é mesmo? Exato. Eu também penso exatamente dessa forma, no meu trabalho, é justamente essa filosofia que eu levo, sem falar mal de ninguém, sem pisar em ninguém, a gente não precisa disso pra crescer, só a gente dar o nosso melhor, ser honesto, e que as coisas boas acontecem. Com certeza. E tá aí a prova, o sucesso de vocês, minha aprovação também. É só jogar coisas boas pro universo que a gente recebe em dobro. Nossa, por falar em receber em dobro, Guilherme, pra nós, da Leão Group, é uma honra poder trabalhar com clientes com um currículo desse, né? A gente tá com a faca e o queijo na mão pra receber o brincar, né? É muito bom. E... E além disso, já estou sabendo que o doutor também tem uma outra profissão paralela de influenciador digital. Ah, a gente tenta, né? Acabou extrapolando aí o consultório e acabou ganhando o mundo digital também. Conta um pouquinho de como que é esse trabalho, se você pretende lá nos Estados Unidos dar continuidade. Aham. Ah, com certeza, pô. Eu gosto muito de trabalhar com a internet também, porque eu falo assim, né? Desde o começo, quando eu me formei, eu sempre pisei nessa tecla que, às vezes, né? Hoje em dia é mais tranquilo, mas antigamente até meus pais falavam, pô, Guilherme, você é dentista, você acabou de se formar, vai ficar postando essas coisas e tal. Eu falei, pô, as pessoas têm que gostar de mim pelo jeito que eu sou, né? Porque eu sou um dentista, um, entre aspas, doutor que, né, que eu tenho que ser engravatado, engomadinho, só falar, né, tudo certinho. Não, as pessoas têm que gostar de mim pelo que eu sou. Se eu quiser postar numa viagem, eu posso postar, porque eu sou uma pessoa e as pessoas se conectam com pessoas, né? Então, hoje em dia é muito comum a galera ir no meu consultório, já parece que eles me conhecem há anos, assim, já parece que eles são meus amigos mesmo, assim, porque é uma conexão muito boa e eu sou extremamente grato aí também, meus pacientes têm a mesma energia que eu, muitos viram meus amigos de Florianópolis, a maioria ali começou sendo meu paciente. Que legal! E pretendo, sim, né, continuar, postar minha rotina lá nos Estados Unidos, se Deus quiser, aí o pessoal vai gostar bastante também, eu já posto coisas com a minha mãe, que eles adoram também, meus cachorrinhos quando eu vou lá para Floripa, e pretendo continuar, sim, eu comecei divulgando o caso de, né, realizando casos em amigos meus que trabalham com a internet, aí eles foram divulgando o meu trabalho, foi tendo uma notoriedade, foi tendo uma repercussão boa, a galera foi gostando do trabalho, foi acompanhando, e graças a Deus a gente está aí um degrauzinho de cada vez, a gente vai melhorando cada vez mais. Com certeza, Guilherme. Bom, antes de encerrar, eu não vou fazer todas as perguntas, porque isso daí eu já vou adiantar, que eu vou deixar para a live com o Leonardo, nosso CEO, que vocês vão fazer uma live no Instagram, vou deixar também um pouco para você responder lá, mas antes de finalizar, eu gostaria que você dissesse assim, o que que, para uma pessoa que está, que tem esse sonho de morar nos Estados Unidos, mas está na dúvida, está em cima do muro, o que que você diria para essa pessoa? Ah, eu diria para essa pessoa, meu, acredita que acontece, tudo que a gente joga para o universo de pensamento, ele se materializa, acredita nos seus sonhos, nunca é tarde, você vê, tem gente que, eu tenho, né, tenho 28 anos, mas tem gente com 38, 48, 28, gente com 60 anos indo, e nunca é tarde, meu pai mesmo, ele é dentista também, ele foi fazer faculdade com, ele se formou com 47 anos de idade, e está super feliz na profissão, graças a Deus, ele também está, né, muito bem estruturado, ele sempre foi dessa área, mas foi fazer a faculdade de odonto mesmo, com 47 anos, então acho que tudo tem seu tempo, é, eu assisti a uma palestra do Joel Jota, que ele fala que 88% dos planos, eles falham, por quê? Porque as pessoas não colocam, né, o coração, elas não, não enfrentam aquilo de verdade, elas não, é, tem uma rotina para concretizar esse sonho, falta disciplina, entendeu? Então, por isso que os planos falham, é, é fácil, tipo assim, por exemplo, ele fez uma pergunta, ah, quem está insatisfeito com o seu corpo? E tipo, é uma verdade, né, que tem muita gente satisfeita, eu, por exemplo, estou insatisfeito nesse momento com o meu corpo, mas e por que que as pessoas não emagrecem? Porque elas não, não têm a disciplina, né, e é uma coisa fácil se preparar para pensar, conta de mais e menos, se você fecha no negativo, você vai emagrecer, só que, as pessoas são preguiçosas e indisciplinadas, aí fica difícil, exato, e eu faço parte delas, exatamente, eu também, eu me incluo nessa aí, é assim, é dia após dia, batalha atrás de batalha, tentando vencer. É, e é uma disciplina, então, eu acredito, assim, que se você que está assistindo, tem esse sonho de verdade, quando eu digo de verdade, você tem sonho com o coração, de você pensar naquilo todo dia, se você tem aquela vontade de ter uma mudança de vida, correr atrás dos seus sonhos, que eu tenho certeza absoluta, quando eu chegar lá, não vai ser mil maravilhas, que vai cair tudo de mão beijada, não, vou ter que correr atrás, vou ter que batalhar, estou disposto a isso, porque às vezes muita gente acha que é só chegar lá, que já cai tudo de mão beijada, a gente sabe que não é assim, mas se você tem essa vontade, se você tem esse sonho, acredita que acontece, nunca desista dos seus sonhos, nunca é tarde, né, para acreditar, para correr atrás, e, meu, total apoio de olhos fechados, para vocês fazerem a consultoria aí, com a Leão, galera, 100%, 110%, indico de olhos fechados, não estou, não estou sendo pago, nem nada para falar isso aí, estou falando do fundo do meu coração, mesmo que minha experiência com eles foi incrível, e tenho certeza que, se vocês acreditarem, tenho certeza que vai acontecer. Obrigada, é isso que enche a gente de alegria, é, nossa, obrigada mesmo, por compartilhar a sua história aqui com a gente, por separar um tempinho para falar, sei que a sua agenda é super apertada, super corrida, e, é muito especial para a gente, esse carinho que vocês todos têm com a gente, essa gratidão também, de vir aqui parar e falar com a gente, e poder contar como é que foi o atendimento, como é que foi todo esse processo, é muito legal, isso é muito importante também para quem está querendo ir para lá, ouvir de uma pessoa é muito mais interessante do que ouvir da gente, de uma pessoa que passou pelo processo. Sim, não, com certeza, e é isso aí, é só acreditar que acontece. Olha, desejo todo o sucesso do mundo para ti, a Redenta lá nos Estados Unidos, e vou deixar o resto, outras perguntas para live com o Leonardo, tá bom? Não, fechou, eu que agradeço aí, brigadão, brigadão de coração mesmo, e desejo todo o sucesso do mundo aí para você, para todos aí da Leão. Obrigada, Guilherme, um beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau, até mais. Até mais.